Fala galera, vocês acabaram de ver no título, é o vídeo tão esperado, muita gente me pedindo como pular alto Tem um vídeo aqui no card, ó, você pode ver, é como saltar de patins Esse seria um como saltar de patins também, mas é mais como pular alto E aí, eu tenho um amigo meu, Diego Rachardel, que é um dos caras que pula mais alto que eu conheço Então ele vai nos dar estas dicas Fala galera, tranquilidade E aí Toco, como que você pode passar pra galera como realmente pular alto? Porque aqui ó, no canal já tem como saltar de patins, mas assim, eu só explico todo o movimento do cara pular, dar uns pulinhos no chão Cara, o que que eu posso te dizer, eu sempre treinei pular alto, cara, desde criança Tinha uma escada lá em casa, que o meu irmão sempre, ele já adolescente e eu criança, ele já pulava lá em cima e aquilo me chamava atenção Então eu sempre treinava subir um degrau e ia aumentando o nível, pô, até que eu conseguia pular Eu já sou baixinho, então quando criança ali bem pequenininha, eu conseguia já pular mais alto que todo mundo ali, que todos os primos Então eu sempre treinei a altura Eu não sou educador físico, não vou conseguir te passar alguns exercícios pra você fortalecer o seu pulo Vou passar umas dicas de técnica, a técnica que eu uso e pô, eu consigo pular o meu recorde, eu já pulei em cima de um palco que era aqui no meu pescoço Então, proporcionalmente falando, pô, é uma boa altura, né? Eu consigo pular em alguns canos que tem gente que é muito mais alto que eu, não alcança Então, cara, vou passar algumas dicas aqui, ó É sempre mais fácil você pular em cima de alguma coisa do que pular por cima de alguma coisa Pelo menos pra mim, claro, né? Vou passar um pouco da minha experiência Mas uma dica é, procure um obstáculo, pode ser na sua pista ou alguma escada, alguma coisa, onde você possa pular pra cima Aqui, por exemplo, ó Vou pular pra cima aqui dessa parte alta da pista Quando chegar no seu limite, uma dica que eu posso dar pra você Antes de chegar no obstáculo, você dá um pulinho antes pra marcar o tempo Você vai fazer a mola com o joelho Você vai abaixar e vai pegar o impulso aqui Então, esse pulinho que você dá antes é pra fazer a mola, pra marcar o tempo Então, antes de chegar no obstáculo, você dá um pulinho pra fazer a mola e subir Aqui já é um pouco mais alto Vou usar a mesma técnica, ó Vou partir daqui Eu vou dar um pulinho Então, essa é a jogada Você dá esse pulinho E, claro, quanto mais você conseguir abaixar pra fazer essa mola Você usa um pouco de ombro Você usa o movimento completo do agachamento, né? Se você for lá pra baixo Isso vai te dar esse impulso Então, aqui, ó Vamos pegar um outro obstáculo mais alto agora Aqui já é um pouco mais alto Vou fazer a mesma coisa Olha o movimento em perfil Cara, basicamente isso, assim, ó Fazer bastante a mola com o joelho Você puxa o máximo Quanto mais você conseguir agachar em cima do patinho Mais você tiver esse domínio do movimento Mais capacidade do impulso você vai ter, né? Tem muita gente que baixa pouco Baixando pouco Pouco impulso Pouca... Você vai conseguir fazer pouca força Se você tá lá embaixo E tem uma capacidade de explosão Você vai subir bastante Então, você vai ter que treinar a técnica E um pouco da força também Se você tiver oportunidade De achar lugares Onde você pode ir subindo de nível, né? Você com certeza vai ter uma evolução mais rápida E na altura, no impulso, né? E aí, tanto pra descer um corrimão mais alto Como pra pular um arbusto Um urban, assim Pular algum obstáculo aí no dia a dia Talvez ajude um pouco aí Ajudou demais Ajudou a mim, cara Ajudou a mim Então é isso Você antes assiste aqui, ó Tá no card O vídeo de como saltar de patins Lá eu passo todas as técnicas Pra você começar a saltar E aí o Toko passou todas as técnicas Pra você começar a saltar Ou seja, pular muito mais alto Até isso que ele dá um pulinho Pra demarcar o tempo Pra mim é quase que uma novidade Assim, eu venho abaixado E já salto Eu vi que isso deu uma impulsão a mais Então, tipo assim, ó O vídeo de dica de manobra pra você Está sendo uma dica de manobra pra mim também Entendeu? Então, segue essas dicas aí Começa do baixo Vai aumentando Melhor do que você pular por cima de uma coisa Que você depois tem que cair É ter essas plataformas Que você já sobe em cima Fechou? E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais A cultura da patinação E se vocês precisar GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp Estamos aqui pra atendê-los da melhor forma É nóis Olá, crio trininho Olá, crio trininho E olha como faz Que seu amor Que seu amor Que seu amor Ou pode chamar de ti Que seu amor Que seu amor É nóis